Então, 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 então Não vai ser o de piro pequeno Não vai ser o de piro pequeno Eu vou ser o papo, mas vai ser engraçado Se não fizer leite de peitor, vem me dar leite de sapo Me iria dar de, me iria dar de, me iria dar de O louco da vida eu vou ser Eu faço amor, todo dia, estou sempre empresário Se tu quer fazer comigo, eu sou o que é meu celular Eu vou pilar, vou ficar na posição Eu vou dar dinheiro e se gostam de estar no primeiro Vai, 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 vai Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos